Pô, mandaram o vídeo do... Não, mas acho que deixa que é... Mandaram o vídeo do Tubarão, mano. Não sei se você vai querer ver. Aqui eu cliquei. Acho que é isso que você clicou, é. Bora, Tubarão! Bora, Tubarão! Ah, 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 mano! Ah, cara, que isso! Pô, galera, que isso, cara. É que tem um menino que eu jogo do aí, ele chama Given, mano. Aí ele fica pôndo essas webcam na live dele, tá ligado? Aí o Bora, Tubarão... Ah, nada não, mano. Pô, galera, não precisava não, hein, mano. Melhor não mostrar não, galera, que é de arrepender. Nossa, nosso time ficou muito bom, velho. Olha, esse que invadiu, olha lá. Esse que invadiu, mano. Então, vem lá live. O menino ali vai morrer, hein. Não vai, não vai. Não enxerga. Nossa, tá ruim isso aqui. Vai batendo do jeito que dá aí. Cuidado, viu? Vamos saindo, vamos saindo. Ih, tá morto aqui, né? O homem ficou o outro. Tá bom, first blood. Nossa, e o outro ali flashou e nem pegou aqui. E aqui não inventa? E se não é esse cara aqui? Acho que inventa. Vai, vai, vai correndo, vai correndo, Malty. Vai correndo, Malty. Aqui, ó. Vai correndo, Malty, vai correndo. Ai, meu Deus. Ô, o teu homem, o que que é isso? Tô querendo o dragãozinho. Olha o Otto. Que coisa feia. Ô, o Otto. Eu tô morrendo com você. Vamos, Leandre, né? Leandre, Leandre. Beleza, mano. Ai, esses caras gastaram tudo. Esse que é o bom. É que é interessante que a galera não repara uma questão. Eu te deixei solo na lane que você vai pegar o level 2. Ixi, mas ele já tá level 2. O foda que ele também ficou sozinho, tá ligado? Não, mas suave, suave. Você quer andar pra frente, né? De folgado? Mano, eu vou, eu vou. Não quero. Pode dar. Voltei. É mesmo? Olha eu, olha eu. Beleza. Flechou, flechou. Flech dele, morreu. Eu acho que eu tô vivo. Eu acho que eu tô vivo. Eu acho que eu tô vivo. Ih, ó o louco, ó o loucão. Pode dar ele, pode dar ele. Beleza. Ih, loucão. Tá, bebo. Tá morto aquele ali. É isso, é isso. E eu fiquei vivo também. É um dragãozinho mesmo, né? É um dragãozinho bebê. É um Yordle? Mano, e aí, galera? É Yordle? Eu sei que quando ele luta, mano, ele chama a mãe dele, que é um dragãozão. O nome da skill é até manhê. Aí você vê as skills do Brandy, chama cauterizar, conflagração e piroclasma. Desviou? Fielzera, fielzera. Beleza. Sai fora, rapaz. Você tem uma corinha aí pra ver se dá um cauto. Cara, puxa a vida. Os caras é rielo, mano. Quando você morre três vezes, você aprende. É isso. Mano, vou ficar beitando o cara aqui, velho. Não tem beite não, mano. Eu vou ter que deixar o C aí, mano. Eu vou ali rapidinho, velho. Nossa, o menino pegou seis, mano. Ele vai poder fazer a chuva a qualquer momento, velho. Se tá low life, já vira um problema, né? Sim, eu acho que o Lessin vai vir aqui, calma. Ele vai ultar a malte. Ele vai ultar a malte. Ultou. Então, pera lá. Ultou. Vai ultar mesmo. Desgraça. Boa, boa. Ai, flashou. Flash dela e ele morre. Boa, 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 boa. Tá ruim, mas tá bom, né? É... Não, mas é tudo no seu tempo. Também acho. Mano, ô, que lombriga esses dois, velho. Na moral, velho. Vou apertar os botões aqui, velho. Ó, ó, um pouco, cara aí. Ó, desviei. Desviei de tudo, velho. Esse aqui não tem como desviar o flash. Valeu, valeu. Valeu, tá vivo? Não. Quase. Quase, quase. Mano, eu vou crescer pra cima desse rapaz aqui. Quero que se for. Eita. Cuidado que ele tá... Nossa, o Uber chegou. Você viu, velho. Nossa, cuidado. Preparar. Meu Deus, fique... Mano, aqui, às vezes, a gente tem que... Tá ligado? Tomar as dores dos outros. E aí eu vou... Ai, eu vou rir junto, velho. Ó, que sacanagem, hein, galera? Herói, galera. Poucos fariam isso, viu, galera? Isto é herói, velho. Bora aqui, velho. Encontrar essa aqui. Na moral, velho. Eu vou atrás desse... Ó, eita lasqueira. Isso é eu não esperar, mano. Você tem um fucombo? Ó. Ó, vamos jogando. Isso, mano. Boa, boa, boa. Ó, já pega o outro safado. Nossa, eu tô bem do menino aqui. Vai descer? Vem, então. Cuidado, tem um pessoal atrás de você, viu? Me matei, me matei. Me envolvi. Puxa vida. Ó, jogou. Ó, olha o time aqui. Eita, pega o jacaré. Eita, tira esse menino de mim. Nossa. Tá bom, ó. Mataram, puxa. Valeu, valeu, valeu. Usa tudo, velho. Usa tudo, usa tudo. Usei tudo possível. Vem em mim. Mas tá bom, você soa ela. Vamos ver, vamos ver. Legal, legal, legal. Legal, isso aí. Pô, baron de maluco? Seu boneco dá muito dano aqui, velho. O meu parece que tá magro. É, eu tô chegando aí agora. Beleza, levaram mais um ainda, velho. Mano, usei curar, galera. Foda-se. Não sei porquê, mas eu tô sentindo que o cara vai conseguir roubar isso aqui, velho. Então vai que eu cheguei, ó. Tô tendo uma sensação. Ó, me cuidou. Será que ele garante? Legal, legal. Boa. Beleza, beleza. Pegando aqui, ó. Aí, ô, tontão. Vai, ô, tontão. Fazer o quê? Mostra pra eles, é. Nice, hein, galera. Viramos, hein. Parece que aqui tá mó forte, né, galera? Essas buildezinhas, mano. Canhão, né? Canhão que dá mais range, é, um pouco, né? Esse mesmo. É. Ó, escuta, é a mãe do dragão de novo, hein, galera. Ô, Camille. Essa Camille aqui é zica, fi. Toma. Mano, aqui eu vou chamar a mamãe naqueles caras lá longe, ó. Então toma. Eita, lecinho. Eita, lecinho. Calma, meu. Tá puto esse lecinho aí. Ó, ó, ó. Nossa, esse aqui aí vai matar todo mundo. Pior. Não, mas morreu, morreu, morreu. Boa. Ó, tão ali em mim. Ai, meu Deus. Tô vivo? Ai, meu Deus. Eu não sei pra onde que eu corro. Sobe, 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 sobe. Pra cá, aê. Legal, legal. Mano, eu tomei um ult da Caitlyn, galera, que eu tomei 1.300 de vida. Tá certo isso, véi? Tá me parecendo meio injusto, véi. Mano, a Camille pode dar um TPzinho e a gente brinca nisso aqui, hein, véi? Vamos ver. Ô, esse drag a gente faz, não faz não? Loucura? É nossa, é nossa, é nossa. Acho que é só fazer mesmo. Nossa, aquele... Ó, ele vai tentar roubar. Desviou, desviou. Bobo, bobo, bobo. Beleza. Começamos mesmo então? O que foi, hein? Eita, será? Não, 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 não. Acho que não. Vi a galera bater, não, não. O cara pingou ali. Beleza, beleza. Ah, os caras tão preparando a cama aqui pra eu dormir nesse barão. Ó, ó. O Leicinho pegou um ali, ó. Legal. Ih, pegou a Caitlyn, bom demais. Fodeu esse menino aqui, ele arrebenta eu, véi. Mano, eu acho que eu folei o mano ali. Não folei. Eu acho que o meu ult completa, vamos ver. Completou, pô. Ah, me matou. Boa, boa, boa. Pô, dá até pra fazer esse barão, mas vai ser chatinho, hein, véi. Mano, dá pra eu, o Leicinho, fazer, véi. Se nós quiser muito mesmo... Meu Deus, Leicinho, foca o bagulho, véi. Foca o bagulho. Não é resmite, hein, cara. Meu Deus, ele não tem. Meu amigo. Beleza. Aí, ó. Legal, 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 legal. E agora uma certa facilidade nos jogos que a gente tá jogando, né? Ah, esse aqui foi um pouquinho mais difícil, né, lá na Lene, mas... Foi, é mesmo. Mas a vitória vem, pô. Mas a vitória vem, pô. Aí, ó, Leicinho, 20 barra 3, o rapaz aí, azim. É, esse cara tá zica, véi. Mano, nós tá fazendo a comp do fogo, estacando o dragão de fogo ainda, véi. Meu Deus, quis testar o boneco aqui, não arrumei nada, mano. Puts, galera, trolei. Ó, vou pegar um bobo aqui, igual esse aqui, ó. A caixa do ovo. Uh, a Camille já foi lá na base. Nossa, o menino já morreu. Mano, ali, eu vou bagunçar, eu vou bagunçar, eu vou bagunçar. O policia vai arrumar. Bota a tela. Vai. Bagunchei. Tô até mano. Leva mais um. Ó, ó, ó. Eu vou lutar ele. Toma, bagunçados. Ai, não parei o B dele. Mano, vai nascer a alma, 40 e poucos segundos aí. Galera, estaquei com sucesso, então agora o boneco começa a ficar bom, né, véi? E o jogo é infinito, hein, galera. Que que é isso, véi? É, 40 minutos de gameplay. Ó, eu dentro do pitch, fazendo. Meu amigo. Meu amigo. Ô, Lecine, rouba. Ah, Lecine tá ruim no seu roubo, véi. Nossa, galera, ruim aqui, hein? Olha eu, olha eu, Betinho, louco. Mano, dá pra brincar aqui ainda. Mano, o rapaz ali me matou em um auto-ataque, véi. Tá certo, véi? E é um jogo aberto, hein? Que impressionante isso aqui. Não existe definição de vitorioso até o presente momento. Total, véi. Ó, talvez a gente dá um ace agora e dá GG. Essa fight é importante. Meu Deus. Um, foi um. Eita, devolveu. Já foi dois. É o terceiro. Não tem como, double kill. Pô, tinha que ser GG agora, hein, mano. É GG agora, é GG agora, é GG agora. Ah, então é isso mesmo, galera. O boneco, ele começa a partir de agora, véi. Olha lá, Benilinha. 42 minutos, mano. O boneco começou. Ali eu brinquei. Gosto, gosto. Ali eu brinquei. Tá vendo? Ixi, eles levaram três mil... Ah, não. Tô louco. Dei um caldo no cara ali. Levaram dois, aí levou... Ai! Ah! Fechou, nós... Olha, olha, tô bem... Nossa, voltou o bar... Vamos, vamos, ele só de ult. Olha eu aqui, morrendo só de longe. Para, para, para. Só de longe. Oh, imoral, hein, galera. Imoral, véi. Isso aí. Tá virando bullying já, mano. Nossa, morreu mais um e deu zônias. Nossa, será que aqui não vai perder? Mano, não que eu tô vivo. Paizão, tudo na sua mão, mano. Tudo. Na minha, tudo, nossa. Então calma. Tem bot, tem top, tem mid. Então pera, então pera, então pera, então pera, então pera, então pera. Então pera. Então pera. Tem pera, tem pera. Então pera. Calma, calma. É muita... Boa, boa, boa. É muita mecânica. Ai, morreu. Mano, eu segurei o meu. Quase, galera. Quase, mano. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Os caras mereceram. Valeu, valeu. Vamos ver o dano. Quero ver o dano. Viu, velho, 39 mil de dano, o ADC dos caras deu 55 mil, velho. Eu dei quanto? Deixa eu ver. Você deu 25 mil. Mas valeu, mas assim, é que foi o menor dano do jogo mesmo, né? Se você olha bem assim essa tabela. Tá bom, Marquinho. Agora é realmente hora de trabalhar, hein? Valeu, meu lindo. Tamo junto. Valeu, galera. Boa live aí pra vocês, mano. É nóis. Big beijo, obrigado por ter colado aí. Big beijo. Eu que agradeço. Valeu, valeu. Maltizão da massa, galera. Gente, boa demais, é aí. Valeu, galera.